Vou tentar tocar Relicário, Nando Reis. Vamos lá. Contarou o que está acontecendo. Eu estava em paz quando você chegou. E são dois filhos em ter no ar. Atrás do filho vem o pai, com a vontade sem disparar. Você invade mais um lugar onde não voou. O que você está fazendo? Milhões de vasos serem tão louco. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor. Corria louco que longe vai. Só um dia tão vertical. Pois hoje há um se reconceio que trá. Relogaria a eternidade. Por essa noite o que está amanhecendo. Peço ao contrário ver o sol. O que você for? O que está amanhecendo? Eu não vou deixar seus lábios quando você se for. O que você está fazendo? Milhões de frases sem nenhum O que você está dizendo Relicar o início desse amor O que você está dizendo O que você está fazendo O que você está fazendo assim O que você está fazendo assim Desde que você chegou Meu coração se abriu Eu me sinto mais calor E não sinto mais frio Os olhos não veem O coração não crescente Mesmo na saudade E você não está ausente Em cada beijo seu Em cada luz do centro do céu Em cada flor do campo Em cada letra do papel Que cobreram os teus olhos E aluno teus cabelos Eu não posso tocar a luz Mas eu vou esquecendo